Fala galera, Pop! É de Persona falando, o primeiro adaptando de 2024 tá pintando aqui no Pop-Verso e já vamos começar em grande estilo, trazendo pra vocês um dos grandes clássicos da literatura brasileira Makunaíma de Mário de Andrade, que em 2020 ganhou uma adaptação pra um HQ e é o que vamos estar falando hoje. Será que a história em quadrinho do nosso herói sem caráter conseguiu traduzir toda a complexidade do romance de Mário de Andrade? É o que vamos ver agora. Solta a vinheta! Bom pessoal, Makunaíma foi escrito pelo paulistano Mário de Andrade em 1928 é considerada sua obra-prima e com quase 100 anos de existência o romance já foi adaptado e relançado várias vezes, inclusive tendo diversas edições a edição que eu tenho aqui é essa aqui e foi ela que eu reli pra estar trazendo essa resenha aqui pra vocês ela faz parte da coleção Grandes Escritores Brasileiros da Folha Makunaíma foi o 17º em lançamento no total de 20, lançado no ano de 2008 e é uma edição bem bacana, tem uma capa dura, bem alinhavada aqui tem essas artes simples, mas bem caprichadas com verniz localizado nessa imagem antiga da cidade de São Paulo páginas amareladas como eu gosto, enfim, é uma edição bem caprichada Makunaíma é até hoje considerado um livro bem complexo tanto na compreensão da sua história quanto na linguagem empregada nele e muitos até trazem alguns trechos colocando em xeque as próprias intenções de Mário de Andrade então é um livro bem difícil minha primeira experiência com Makunaíma foi na época da escola e eu confesso a vocês que foi um desastre total eu não conseguia entender nada do que eu tava lendo ali ai que burro, dá zero pra ele e sinceramente eu não lembrava de nada que eu li nessa primeira vez o meu segundo contato foi com o filme de Joaquim Pedro de Andrade que também não foi uma experiência legal eu falo nas questões interpretativas mesmo enfim, eu acho que resumindo eu na época não tinha uma capacidade cultural e intelectual pra compreender toda a complexidade dessa obra não que eu tenha hoje, mas numa segunda lida já melhorou bastante, já consegui entender bastante coisa então é uma outra experiência completamente diferente mas por que será que Makunaíma é uma obra tão difícil e tão mal compreendida? eu falo isso porque a maioria das pessoas com quem eu converso abandonaram o livro na metade outras nem sequer leram, correm a léguas já outras que leram dizem que odeia vamos tentar entender isso aqui bom, pra começar a escrita de Mário de Andrade é extremamente complicada não por ser rebuscada diferente de outros escritores da época ou de outras épocas como Machado de Assis, por exemplo esse sim era brabo aqui em Makunaíma nós temos uma escrita bem informal Mário de Andrade utiliza uma pontuação diferente incorreta, em alguns lugares nem pontuação nós temos é uma escrita realmente bem característica ele utiliza muitas expressões locais e expressões da época e temos muita, mas muitas expressões indígenas uma linguagem guarani complicadíssima dessa forma se torna quase impossível você ler uma frase e não ter de recorrer a um dicionário e nem sempre você vai encontrar o significado das palavras lá no dicionário porque as palavras aqui estão escritas até de uma forma incorreta e isso é interessante porque talvez pela primeira vez um escritor estivesse trazendo aqui um português abrasileirado pra dentro da literatura e é interessante que os próprios personagens dentro da história sempre estão enfatizando isso como é complexa a nossa língua pois nunca escrevemos da forma que pronunciamos as palavras então com isso a gente tem de encontrar às vezes alguma palavra que faça sentido pra dentro daquele contexto pra só então a gente ter uma compreensão completa de tudo o que realmente salva aqui é que apesar de toda essa complexidade na linguagem na escrita e de todo esse universo fantasioso o romance ele tem uma premissa bem simples e uma estrutura bem convencional nós temos aqui o nosso herói que nasce numa tribo ali nas matas amazônicas ele acaba se apaixonando por si que é a rainha das matas e de uma forma bem selvagem ele a possui e acaba se tornando o rei das matas virgens os dois tem um filho que morre ali de uma forma bem trágica se ela cai num desgosto profundo e acaba morrendo mas antes de morrer ela dá pra Macunaíma um amuleto que é o Muiraktan antes de continuar falando da premissa eu gostaria de abrir um adendo aqui pra falar de como Mário de Andrade ele retrata certos tipos de situação aqui dentro do seu romance como por exemplo o sexo que é tratado como brincar como uma brincadeira então toda vez que alguém vai fazer sexo essa pessoa vai brincar outra coisa que me chamou bastante atenção é como ele trata a morte aqui é tudo sempre tratado de uma forma muito lúdica muito alegórica como por exemplo a própria morte de si que na minha interpretação foi um suicídio e aqui ele descreve como se ela tivesse trepado num cipó e subido até o céu então ele trata tudo de uma forma bem fantasiosa depois a morte de si Macunaíma acaba perdendo o Muiraktan do Rio que é encontrado por um pescador e vendido para Wenceslau Pietro Pietra que na verdade é o gigante Piaiamã o comedor de gente apesar do próprio Mário falar algumas vezes que Macunaíma foi uma obra despretensiosa que ele escreveu ali em seis dias enquanto tirava férias é difícil a gente não associar os seus personagens e suas parábolas a situações políticas, econômicas, culturais e sociais do Brasil como o próprio Wenceslau que ao meu ver seria um símbolo do capitalismo e das influências europeias destrutivas o gigante que explorava e devorava a nossa cultura, a nossa sociedade que na verdade ainda devora é verdade a epopeia de Macunaíma começa quando ele e seus dois irmãos Manap e Jiquê partem para São Paulo para recuperar o Muiraktan e aí a partir daí o livro se transforma numa verdadeira viagem dentro da nossa história e do nosso folclore e aí nós temos várias alegorias como a do próprio Macunaíma que é um negro que nasce índio e depois fica branco um símbolo aí da mistura de raças que compõem o nosso povo gente, é preciso ter muita paciência para ler esse livro não é aquele livro que você vai pegar e vai querer ler logo é preciso pegar algumas leituras adicionais para melhorar a compreensão da gente é preciso pesquisar sobre os personagens sobre as histórias, sobre os personagens folclóricos porque isso muda consideravelmente a nossa experiência com relação ao que a gente está lendo e é incrível como em algumas frases que parecem um emaranhado de loucuras aqui o significado muda completamente e se torna tão poderoso quando a gente entende o significado de cada expressão e de cada palavra o livro com 200 páginas é incrível a quantidade de informações que é mostrada e sugeridas aqui é uma viagem fantasiosa pela história brasileira e o que eu achei bastante curioso é que eu encontrei palavras aqui que eram ditas pelo meu avô e que eu achava que só ele falava daquele jeito e curiosamente essas palavras não estão nos dicionários, não adianta pesquisar e aí eu me perguntei como foi que se deu isso né e aí pesquisando, olha aí a importância das pesquisas pesquisando eu vi que inclusive ele fala até em um dos prefácios do livro que ele viajou pelas regiões brasileiras tendo contato com tribos indígenas, com moradores locais para ter esse entendimento da linguagem, da história e da cultura né dessas diversas culturas então essa experiência que eu tive aqui é prova da eficácia e do empenho de Mário de Andrade para escrever esse romance mesmo ele dizendo que foi algo despretensioso aliás falando em prefácio, eu não sei se é exclusividade dessa edição aqui mas após a história nós temos alguns prefácios e algumas cartas que foram escritas pelo próprio Mário depois da publicação e da circulação desse livro em que ele mostra uma certa preocupação de como as pessoas iriam encarar esse livro de como seria a compreensão ou a falta de compreensão do que ele estava falando aqui então ele meio que traz alguma luz sobre o que ele estava escrevendo ele tinha na verdade consciência de que o que ele estava fazendo ali era algo original que tanto os intelectuais quanto o povo não estavam acostumados a ler né, a ver então ele mostra aqui uma preocupação eu não sei se mais uma vez se é uma exclusividade desse livro mas aqui a gente vai encontrar várias cartas que Mário de Andrade ele meio que destrincha ali essa obra é importante salientar que Mário de Andrade ele participou da famosa semana de arte moderna que aconteceu em São Paulo em 1922 e que mudou para sempre não só a literatura mas como todas as formas de arte brasileira então em Macunaíma aqui Mário ele já coloca em prática tudo o que ele viu e aprendeu lá agora o que é de se espantar na verdade é que os intelectuais da época e que também participaram ali da semana de arte moderna criticaram muito a obra dele uns até acusaram de plágio já que Macunaíma é um personagem presente no romance do escritor alemão Theodor Grundberg e olha só a resposta que ele dá para esses críticos em uma carta que ele escreveu para o seu amigo o também escritor Raimundo Moraes abre aspas o que me espanta e acho sublime de bondade é os maldizentes se esquecerem de tudo quanto sabem restringindo a minha cópia a corte Gundberg quando copiei todos quer saber mesmo? não só copiei os etnógrafos e os textos amerídeos mas ainda pus frases inteiras de Rui Barbosa de Mário Barreto enfim sou obrigado a confessar de uma vez por todas eu copiei o Brasil fecha aspas Macunaíma também é bastante abrangente com relação a nossa fauna e flora então em vários trechos ali Mário de Andrade ele menciona diversos nomes de aves, animais, plantas e tudo é feito de uma forma bem humorada e é até importante falar isso que mesmo diante de toda essa complexidade o livro é bem escrachado bem divertido muitas das vezes eu parei de ler para gargalhar e estou falando sério ri bastante com todas as inventícias e peripécias de Macunaíma tudo o que ele faz e deixa de fazer aqui se transforma em uma lenda ou é responsável pela criação de algo a narração do livro acompanha o pensamento do autor que está preocupado ali em apresentar em resgatar e principalmente em estabelecer os elos dentro da nossa cultura a narração é feita de uma forma bem ingênua sem nenhum tipo de amarra ou limitações e todos os absurdos que são narrados aqui são narrados de uma forma como se realmente tivesse acontecido daquela forma como se realmente tudo aquilo fosse verdade então não há nenhum respeito com, por exemplo, divisas ou a geografia do país então no momento em que os personagens estão correndo ali pelo Piauí em algumas léguas, sei lá, já estão comendo banana no Rio Grande do Sul então é visível a preocupação de Mario em estar colocando o Brasil como algo único como uma coisa só então talvez esse seja um dos temas mais fortes aqui dentro do livro essa busca por uma unificação do Brasil mostrando que mesmo com todas essas interferências que sofremos ali durante a história e todas as nossas diferenças ainda assim nós somos um povo só isso se ilustra muito bem no próprio título do livro, né? Makuna Ima, um herói sem caráter ou sem caráter aqui quer dizer sem identidade então o livro busca trazer uma identidade para o povo brasileiro já que as nossas particularidades e nossas diferenças regionais acabam nos separando até hoje é assim, né? o nordestino é o burro, é o ignorante no norte só tem índio o sul é muito europeu para ser brasileiro então ainda até os dias de hoje esses estereótipos diferenciam demais a gente, né? distanciam demais o povo brasileiro e sua missão Makuna Ima acaba nos proporcionando histórias muito divertidas engraçadas pra caramba algumas delas podem até gerar algumas questões sobre se são ou não preconceituosas mas eu acho que tudo isso faz parte desse universo criado pelo gênio Mário de Andrade então se preparem para ver absurdos como urubu de duas cabeças, tu yuyu que vira avião, onça que vira carro, carrapato que coloca a venda e quebra porque vendeu fiado, é uma loucura, é uma viagem por essa mente fértil de Mário de Andrade então pessoal, é extremamente importante a gente compreender que nada dentro do livro segue uma exatidão datas, geografia, personagens, o contexto histórico os períodos econômicos, sociais, políticos e religiosos é como se toda a história do Brasil se passasse em um momento apenas e isso até se reflete na própria personalidade de Makuna Ima que em alguns momentos se mostra bem ingênuo já em outros momentos ele é extremamente malicioso e cruel então isso é uma perfeita alegoria aos períodos as influências que o Brasil sofreu durante a história e toda essa visão purista e fantasiosa da narração dão um atrativo a mais a essa leitura após várias aventuras e desventuras, Makuna Ima recupera o Muiraktan retorna para Mata Virgem mas ele traz consigo a doença da cidade grande que acaba amaldiçoando seus irmãos eles morrem e Makuna Ima acaba se tornando solitário depressivo e triste já nem brincava mais então ele resolve, assim como sua amada se trepar no cipó e ir morar no céu e lá ele se transforma na constelação da Ursa Maior interessante é que mesmo com toda essa profundidade dentro da nossa cultura e principalmente do nosso folclore Mário de Andrade ainda consegue trazer conceitos próprios para dentro da história que a tornam ainda melhor, ainda mais atrativa no final das contas Makuna Ima ele consegue ser um retrato fiel dessa trajetória brasileira de como raças, povos, diversas culturas misturadas deram origem a nós brasileiros e curioso é que o sentimento que eu tenho com relação a tudo isso é de algo que ficou no passado é de uma poesia uma cultura que se perdeu no tempo mas independente de tudo isso Makuna Ima consegue ser um retrato fiel da trajetória do país e de como é ser brasileiro Brasil meu Brasil brasileiro Bom pessoal, em 2020 a Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo através do projeto de mão em mão lançou essa HQ aqui ela foi desenvolvida pela dupla Ângelo Abu e Dan X ou Dan X esse é o segundo volume dessa coleção tem 77 páginas e como vocês podem observar tem essas artes muito bonitas a começar pela capa que assim como o material original tem a brasilidade como essência então vamos encontrar desenhos com traços bem parecidos com os de grandes artistas brasileiros como Cândido Portinari Tassila do Amaral, por exemplo também temos traços que lembram muito as carrancas típicas das populações ribeirinhas essas foram as principais referências que eu consegui perceber aqui mas para quem tem um conhecimento artístico maior com certeza vai encontrar bem mais coisa é interessante apontar isso pois assim como Mario representou todo o Brasil em suas palavras a dupla consegue manter essa essência brasileira também nas ilustrações obviamente a HQ não conseguiu trazer todas as histórias críticas e referências que estão lá no livro mas ainda assim o que eles conseguiram realizar aqui é admirável e diante de toda a complexidade do livro de Mario e de Andrade eu acredito que a HQ é uma porta de entrada interessante para esse universo já que as ilustrações aqui acabam melhorando consideravelmente a nossa compreensão diante de tudo que está sendo contado falo isso porque sinceramente alguns trechos do livro eu só fui entender realmente depois que eu li a HQ como por exemplo a parte que a mulher do gigante pesca Macunaíma e começa a chamar ele de pato e se não fosse por essas ilustrações eu nunca conseguiria compreender isso então se você está vendo esse vídeo agora e pretende ler Macunaíma ou quem sabe retomar essa leitura aconselho a vocês que adquiram essa revista e depois de lê-la vocês vão ver que a experiência melhora consideravelmente com relação ao livro aqui frases que são extremamente complicadas lá são ilustradas aqui através das gravuras e aí já dispensa o dicionário pesquisando a prefeitura da capital paulista distribuiu cerca de 70 mil exemplares dessa revista na intenção de que as pessoas lessem e depois passassem para que outras pessoas tivessem a oportunidade de ler também até por isso o projeto de mão em mão mas parece que isso não funcionou muito bem já que se você quiser ter acesso a essa revista aqui vai ter que desemboçar aí no mínimo uns 50 contos desgraça mas está valendo vale muito a pena pela experiência pela leitura assim como no livro a HQ também tem um epílogo que também está em forma de quadrinhos onde eles contam como foi o processo criativo como foi criar toda essa história e a preocupação deles em estar trazendo uma identidade própria principalmente nas questões visuais e estéticas já que o livro deu origem ali em 1969 também um filme dirigido por Joaquim Pedro de Andrade que foi um filme que obteve um sucesso muito grande e que estabeleceu muitas coisas um filme bastante importante até para o cinema nacional então eles queriam se desvencilhar ao máximo das aparências e das coisas que foram mostradas ali no filme principalmente no aspecto físico de Makuna Ima então eles descrevem aqui como foi árduo esse processo de estar criando traços de estar trazendo algo diferente para se desassociar completamente do filme e é interessante que depois de tudo isso que eles fizeram é interessante não é engraçado que depois de todo esse processo de todo esse trabalho eles pegaram o projeto pronto e mostraram para a esposa de um deles que eu esqueci agora qual dos dois foi e a esposa ao olhar para a figura de Makuna Ima ela disse o seguinte nossa é tão fofo é a cara do grande Otelo a mesma preocupação demonstrada por Mário lá nas últimas páginas do seu livro também é ilustrada aqui na HQ então antes das pessoas começarem a tecer críticas negativas eles deixam bastante claro que inevitavelmente muita coisa foi deixada de fora e falam da complexidade que foi adaptar todo um livro para essas 70 e poucas páginas então eu encaro essa revista como uma ferramenta estimuladora muito poderosa que vai ajudar muito na compreensão dessa obra maravilhosa de Mário de Andrade e eu ouso a dizer que eu duvido muito que alguém que leia essa revista não desperte a curiosidade de ir ler o livro e não me entendam mal apesar da revista trazer uma história pronta ainda assim ela tem as suas particularidades antes de tudo isso o meu veredito para a adaptação de Makuna em HQ é super positivo mesmo eles não tendo trazido todas as nuances que estão ali no livro ainda assim eles mantiveram a essência da obra original e conseguiram trazer uma identidade visual única e muito forte para essa obra maravilhosa e imortal de Mário de Andrade bom pessoal é isso aí espero que tenham gostado desse primeiro adaptando de 2024 se gostou do conteúdo não se esquece de deixar o like não se esquece de se inscrever no nosso canal ativa o sininho para receber todas as notificações porque o adaptando não tem data fixa ele pode vir a qualquer momento então com o sino ativado o YouTube vai notificar vocês não se esquece de compartilhar com os amigos segue a gente também nas nossas redes sociais TikTok Instagram também nós temos lives aqui todas as segundas-feiras no YouTube muito obrigado galera por nos acompanhar e até a próxima se Deus quiser